Fala galera do canal Edo Amáveis, como é que vocês estão? Joinha? Galera, vídeo novo aí, modo diferenciado aí, o modo 2 de fazer a trança de 6 tentos, certo? Curtam logo o vídeo aí, se inscrevam no canal e se embora pro vídeo. Galera, simplesão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os 2 tentos de fora, separa bem a trança, pega os 2 de fora, passa no meio aqui, trançando ele, certo? Feito isso, puxa ele pra frente um pouquinho, mas tente não perder, vai formar tipo um coração. Agora você vai pegar os outros 2 de fora e fazer a mesma coisa, certo? Jogando um pouquinho pra frente, mais uma vez. Agora você dá uma fechada nele pra ele formar a trança, já formou, certo? Agora não tem erro mais, é só isso, você vai só mandando. Certo? Não tem erro, é uma trança simples, você consegue fazer o mesmo resultado dos outros modos de trança de 6, com o resultado mais rápido, tá vendo? É bem mais rápido do que você fazer, isso aqui é, você aprende mais rápido e o resultado é o mesmo, então é mais bacana de ser feito, certo? Vai embora, a trança vai embora, e é mais rápido também, certo? Espero que vocês tenham gostado, videozinho rápido, tô tentando fazer uns vídeos um pouco mais rápido, mais didático pra vocês, pra vocês aprenderem rapidão e não roubar muito tempo do 6, certo? Então já curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, e falou! Tchau! 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 Tchau!